Não percam tempo. Se vocês querem resolver os problemas de vocês, investe em vocês. Uma das perguntas que eu mais recebia era onde comprar? Onde comprar? Onde comprar? Onde comprar? Agora tem a minha loja digital, que ela não para de crescer. Tem os meus livros, tem os meus cursos, para que você tenha uma série de opções para que você consiga se livrar dos seus problemas. Não fique com o problema à toa. Não fique com o problema à toa. Invista na sua solução e tenha uma melhor qualidade de vida. Essa é a dica que eu queria deixar. Gratidão a todos que...